Quero agradecer e felicitar a diretiva da AFB por um tremendo trabalho que está fazendo no mundo do futebol. Já sabe que tem o congresso de CONCACAF aqui na Aruba, onde o presidente da FIFA também está presente. E por isso, a gente tem o congresso da diretiva da AFB, onde está mostrando um exemplo também para o Caribe e Centro-América. A gente está muito contenta que saque, porque saque um señal mostrando que a gente trabalha em um nível mais alto. E saque também sobre a Aruba tem muito talento no futebol. A gente está querendo nos senderam, a gente está querendo nos mochonan, e a gente está querendo, assim, a gente está caminando, caminando correto. A gente está deseando um hobby mais éxito e um dia mais, um hobby para bem.